A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 E ela me adorou a tabela do quadro A gente me contende e dizem que eu sou ele demais Eu vou longe, mas longe, ele vai Ele vai A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai é tão desnove A gente nunca voltou a sua vida contigo A gente arranja pra não ser compartido Faz como eu virar um astro Com a minha guitarra e uma brancinha do ar Eu quero ver na hora de chegar A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai é tão desnove A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai é tão desnovem A sua mãe não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 E o seu pai não percebe o filho da minha guitarra do 10 Aplausos